Então nós temos aqui um minuto e meio, Elton Novaes, 15 segundos pra você, América de São Paulo 1, América 1. Eu acredito bastante que o América vai aprontar pra cima do São Paulo, viu? Você falou 1x1, eu vou no 2x1, o América vai trazer uma vitória lá. Opa, seria maravilhoso. Pra colocar o América aí com um pezinho lá na próxima fase. Sequência de empates, nunca ganhou a Copa do Brasil, mas é um time bem treinado, mas vai ficar 1x1, Luciano. É, Merton, o América tem que ser inteligente, saber que o São Paulo tá pressionado. Dá a bola pro São Paulo e atura os contra-ataques mesmo. O São Paulo... E saber sofrer. Saber sofrer, aí vamos ver se o Mancini vai ser criticado ou não. É, tem inteligência, acredito num 2x2, viu? E você, dólar? O Mancini gosta, né, Elton? O Mancini gosta de armar o time pra tentar surpreender. Vou apostar no América 1x0, sofrido ali, tomando um bom sufoco, mas vai sair com 1x0. Valu, maior americano do programa. Quando vai ficar o jogo, Valu? Estou acreditando na vitória do São Paulo, apertada. São Paulo tem que fazer a diferença dentro de casa. São Paulo 2x0 hoje. Nossa! E você, Tiagão? 1x0 em São Paulo. Nossa! O lado de cá é o lado do pessimismo. Deixa eu fugir daqui. Eu sou do lado do otimismo. Tá bom, gente? Vamos embora. Muito obrigado pela audiência. Desculpa aí se a gente fala alguma coisa que vocês não agradam, mas é que sai. Programa ao vivo sai mesmo. Ainda mais eu que vou perdendo o equilíbrio, aí eu xingo e tal. Mas eu sou um cara muito legal. Me queiram bem, não custa nada a vocês. Até amanhã. Um beijo na alma.